Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Investimento. A corretora XP está com um fundo de investimentos aí 200% na renda fixa. CDB Banco XP, setembro de 2021, exatamente isso para três meses, pagando 200% EDI. Vale a pena? Como funciona? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui três cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o de plástico no card agora pra eu poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. Você entrando no seu aplicativo da XP Investimentos, a corretora XP, o Banco XP SA, você vê lá Renda Fixa, Tesouro Direto, COE, Fundos de Investimentos, Previdência Privada, Renda Variável. Clicando então em Renda Fixa, você vê lá CDB, CRI, CRA, Diventures, LCI, LCA, LCLF e LFSN. Você vai clicar ali e logo abaixo vai aparecer pra você CDB com 200% do CDI, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. E em seguida, logo abaixo da taxa de 200% do CDI, você observa que a aplicação mínima é de R$500. A carência seria de três meses, tá? O que é isso? Tem uma carência mínima que você vai deixar o seu CDB da XP, tá certo? Então o valor mínimo seria de R$500. A quantidade máxima neste fundo é apenas de R$10.000. O preço mínimo é de R$1, tá certo? E o vencimento seria para 23 de ou 9 de 2021, pagando a taxa de CDB com 200% do CDI. Este fundo é protegido pelo FGC também e o risco dele é baixo, tá certo? As premissas que a XP está usando como base são essas, dá uma olhadinha. Remuneração da poupança 70% da Selic, isenta de imposto de renda CDB do Banco XP 200% do CDI com imposto de renda de 22,5%. Data 31 de maio de 2021, foi essas premissas que a XP está usando como base. Bem, pra que você entenda sobre esse investimento. Se você aplicar esses R$10.000 nesse CDB da XP pra três meses, Quando completar o ciclo de três meses, você irá receber esse dinheiro na sua conta corrente. O CDB vai devolver o dinheiro com a rentabilidade de três meses na sua conta, tá certo? Você pode reaplicar de novo o CDB? Se a XP manter este investimento ainda com 200% do CDI para três meses de novo, Você vai poder reaplicar de novo esses rendimentos que teve dos seus R$10.000 com a rentabilidade Sobre o CDB da XP que paga 200% do CDI. Porém, toda vez que você manter por três meses esses R$10.000, Que é o máximo que você pode fazer junto ao CDB da XP que rende 200% do CDI, Você vai pagar uma taxa de imposto sobre a alíquota de 22,5%. Por que isso? Porque o valor mínimo pra manter nessa alíquota é até 180 dias. Após 180 dias, vem pra uma outra alíquota, que é essa que eu estou mostrando pra vocês. De zero e 180 dias, você pagaria então 22,5% sobre a alíquota. 181 dias e 360 dias, você pagaria então 20% da alíquota. Entre 361 dias e 720 dias, você pagaria então 17,5% sobre a alíquota. E acima de 721 dias, você pagaria 15% sobre a alíquota. Então assim, você teria que realocar este CDB toda vez que ele for resgatável. Então, completou o ciclo de três meses, você caso tenha este CDB ainda ativo, Você pegaria o valor que você aplicou de R$10.000, mais a correção, E reaplicaria novamente neste CDB, pagando 22,5%. Depois eu faria de novo no próximo ciclo, caso mantivesse este CDB, E assim sucessivamente, caso você queira manter este CDB da XP toda vez dessa forma. Então, vamos fazendo uma continha, para a gente chegar aqui e ver realmente quanto que renderia, Mais ou menos, durante três meses, R$10.000, no CDB da XP pós-fixado. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, Para o grupo Black Card Luxo. Já os membros, tem e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros. Além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. Então, eu teria o seguinte rendimento da XP, baseado a esses três meses aplicado aí. 101.93 de rentabilidade, o imposto seria de 22.93, que seria 22,5%. Rendimento líquido, R$79,00. E eu teria, então, R$10.079 líquido, junto à XP, por esses três meses, já descontando o imposto. E assim, caso eu queira reaplicar esse fundo, eu faria da mesma forma. Eu pegaria os R$10.079,00 e relocaria, então, de novo, junto a esse CDB da XP, que pagaria 200% de CDI. Lembrando que é um CDB pós-fixado, com rentabilidade de 200% de CDI, para o vencimento setembro de 2021. Então, o vencimento acaba agora em setembro de 2021. Você vai relocar, caso a XP mantenha esse CDB para mais alguns meses, tá certo? E para você investir nesse CDB, você precisa ser cliente da XP. Você precisa abrir uma conta na XP, se cadastrar, ser aprovado no cadastro, e assim abre para você essa possibilidade deste CDB da XP. Leandro, vale a pena ficar tirando e colocando e pagando imposto? É um trabalho, né? Você tem que tirar e colocar, tirar e colocar novamente, porque é uma rentabilidade muito boa, né? Seria 200% de CDI, é muito maior que muitos outros bancos. Banco tradicional, eu não conheço nenhum que paga 200% de CDI contra uma corretora, no caso, como o banco digital com a XP. Agora, bancos digitais, temos muitos, né? Então, se você pegar o PagBank, ele mantém a mesma regra da XP. Três meses, você pode realocar de volta ao CDB. 10 mil no máximo. Um real é o valor mínimo. O PicPay é 135%. Você pega o Banco Bar e é 130%. Então, assim, bancos digitais trabalham com essa margem muito alta, né? Pagando uma rentabilidade maior. Com exceção do Nubank que paga 100%, o Mercado Pago que paga 100%, o Banco Inter 100% e outros aí que pagam 100% do CDI. Mas bancos tradicionais também estão pagando 100%, como o caso do Itaú, o caso do Santander e outros bancos que pagam 100% do CDI também. Então, assim, pagando um valor bom, assim, o dobro, né, do 100% do CDI, no caso, contra o Nubank, Mercado Pago, é maravilhoso, né? E também esse fundo de investimento da XP também tem garantia do FGC. Então, você estaria coberto pelo FGC. Muitas pessoas têm um pouco de medo, né, de aplicar achando que vai perder o dinheiro e tal. Não, tem garantia do FGC tranquilamente também, tá bom? O pessoal tá aí pra vocês sobre a XP, sobre o CDB com 200% de CDI, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Enivelto Cavalcanti, um grande abraço! Márcio Silva, um grande abraço! Joyce, um grande abraço! Maria Cristina, um grande abraço! Ritter Jr., um grande abraço! Gleiciane de Oliveira, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Tchau!